Isso é planeta Terra e as pessoas que estão aqui estão defendendo a vida no planeta. Daí a importância da aliança nossa, dos ambientalistas com os agricultores. Eu acho que a gente está numa luta muito importante. Não vejo que os ambientalistas não aceitem alguma modificação no Código. Desde que essas modificações não impliquem na redução das proteções. Porque como foi dito aqui por vários, pelo próprio Maurício, pela Aspazia, pelo Robson. A maior briga nossa é pelo cumprimento do Código. Porque ele existe há 50 anos ou mais e nunca foi cumprido. O que é importante para cumprir o Código? O pequeno agricultor, que a maioria, como foi dito aqui, a maioria dos agricultores, agricultora familiar. Você chega para o agricultor e fala, faça a verbação da reserva legal. A maioria não sabe o que é a verbação. Aí alguém explica que é georreferenciamento. Piorou. Aí quando ele descobre o que é, custa caro fazer isso e ele não tem esse dinheiro. Daí, num decreto chamado Mais Ambiente, que o presidente Lula assinou em dezembro de 2009, mas que não está sendo cumprido no que deveria, inclusive pelos estados, tem uma série de mecanismos para o caso da agricultura familiar, não para os grandes, que eles têm como pagar, mas para o caso da agricultura familiar, que seja o Estado a pagar o georreferenciamento e a verbação da reserva legal. É isso que os agricultores querem. Os agricultores conscientes querem cumprir a lei, mas eles têm que ter um apoio para cumprir a lei. Como é que pode interessar a classe trabalhadora, que os comunistas, teoricamente, deveriam defender, uma posição que só contempla o agronegócio e até exclui a própria agricultura familiar? Isso não tem perna em cabeça. Veja, algumas modificações no código eu acho que são razoáveis. Por exemplo, dar um tratamento diferenciado para a agricultura familiar. Dar prazos para cumprir. Eu não acho também que seja razoável, e isso o Aldo Rebelo usa muito, que esses ambientalistas doidos vão arrancar as macieiras das encostas de Santa Catarina, vão arrancar as guideiras das encostas do Rio Grande do Sul, vão arrancar o café das encostas de Espírito Santo. É claro que nós não vamos arrancar coisa nenhuma. Nós vamos querer que junto com essas frutíferas se plantem matas nativas também. Até porque essas frutíferas também seguram. Então eles querem botar a paura e o terror para jogar a agricultura contra nós. O que eles falam para os agricultores? Esses ambientalistas loucos querem prender todo mundo. Todos vocês estão na ilegalidade. Se for aprovado do jeito que eles querem, vocês todos vão ser presos. O gado de vocês vai ser confiscado. As árvores vão ser arrancadas. Então a tática que essa turma usa é a tática do terror. É como se nós quiséssemos penalizar esses agricultores familiares que vieram aqui nesse ato, trazendo seus alimentos plantados sem agrotóxico, mostrando a consciência que eles têm. É essa aliança que é importante. A aliança da ecologia com a agricultura familiar e desmontar essa rede de terror e intriga que está sendo usada para isolar nós, engenheiros florestais, ambientalistas, gestores, parlamentares, religiosos, aqueles todos que defendem a vida no planeta, a alimentação saudável e os recursos hídricos. Eu acho que nós temos que mobilizar a opinião pública. Nós temos que mobilizar a imprensa.